Justiça e Paz A Paz é o nome mais belo Da cidade humana futura Quem escutar o seu apelo Entra no reino da aventura E os mares não têm espaço Estes velhos levantam paz Justiça e Paz Justiça e Paz O Francisco de Assis amigo O homem canta paz e bem Levando a paz sempre contigo E plantar pelo mundo a lá A paz proclama toda a boca Em todo o peito a paz esteja Vida sem paz é vida louca Quem faz a paz bendito seja E os mares não têm espaço Que estes velhos levantam paz Justiça e Paz Em que se abraçam Que o mundo feliz farás E os mares não têm espaço Estes velhos levantam paz Justiça e Paz Justiça e Paz Em que se abraçam E a paz se lhes canta paz Amigos todos meus irmãos Sempre as guerras todas são mais Deita aí fora as armas das mãos Pois toda boa é só a paz E nos de paz por toda a terra Com teus irmãos canta em corão Canta o amor e não a guerra E faz a paz universal E os mares não têm espaço Que estes velhos levantam paz Justiça e Paz Em que se abraçam Que o mundo feliz farás E os mares não têm espaço Estes velhos levantam paz Justiça e Paz Em que se abraçam E a paz feliz canta em paz E a paz feliz canta em paz E a paz felizcanza E a paz feliz canta em paz E a paz feliz canta em paz E a paz feliz canta em paz Ele stealth Fica feliz canta em paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí